O próximo item. Item 13, processo 48.500, 24.06, 2012-64. Recurso administrativo interposto pela transmissora Porto Alegrense de Energia Limitada, em face do AI 87 de 2013 da SFF, que aplicou a penalidade de multa em virtude do descumprimento da regulamentação relativa ao envio do balancete mensal padronizado. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Em 12.412, a SFF realizou fiscalização na transmissora Porto Alegrense de Energia com o objetivo de verificar a imprensa com o envio do BMP entre abril de 2009 e novembro de 2011, tendo constatado uma não conformidade relativa ao não envio do demonstrativo entre abril e outubro de 2009, e o envio com atraso de novembro de 2009 a março de 2010, que foram apresentados ao agente por meio do TN 174. O TEPAI não se manifestou e em 29 de outubro de 2013 a SFF lavrou a ir aplicando multa de quase R$ 18.000. A TEPAI intercou recurso administrativo, tendo a SFF em juízo de consideração mantida a penalidade e é aplicada. Em 21 de 10, o processo foi amém distribuído ao relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela manutenção do auto-indifração lavrada pela SFF em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. O recurso foi intempestil. A empresa foi notificada em 11 de novembro, o prazo venceria em 23 de novembro e o recurso só foi apresentado em 2 de dez. Como não tem qualquer ilegalidade, do exposto que é quanto processo, voto por não conhecer do recurso administrativo, interposto pela transmissora portada à grãs de energia, ante a intempestibilidade verificada, mantendo a íntegra o AI 87, lavrado pela SFF, que aplicou multa no valor de R$ 17.999,99, que deverá ser atualizado no sistema de legislação aplicável. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria, então, decidiu por não conhecer do recurso administrativo interposto pela transmissora porto-alegrense de energia ilimitada, ante a sua intempestividade, mantendo a multa aplicada pela SFF. Próximo.